O ministro da Pesca e Aquicultura, o André de Paula, visitou a região norte do Paraná e exaltou a competência do Estado na produção de peixes em cativeiro. O nosso repórter por lá, o Mauro Andrade, acompanhou a visita e vai nos trazer as informações. O Paraná é uma referência na piscicultura nacional, é o Estado que tem a maior produção de peixes do Brasil, sobretudo o destaque muito especial para a tilápia. E aqui você tem um diferencial que é o trabalho que é promovido pelas cooperativas que integram tantos produtores com tanto sucesso e que talvez seja o fator mais importante que faz a diferença do resto do país. Acho que os exemplos que a gente vê aqui no Paraná, eles podem, devem ser olhados com muito carinho e inclusive replicados pelo país inteiro. Ricardo Neu Kirchner, diretor de Aquicultura da Sociedade Rural do Paraná, fala sobre os principais desafios do setor. Tem diversos setores aí que a gente precisa ajustar, mas eles estão cada vez mais fáceis de serem vencidos. A gente tem na nossa região ainda uma falta de frigoríficos, então esse é um ponto que está sendo já trabalhado. A gente tem alguns frigoríficos em formação aqui na região. As questões de cooperativas que estão se fundando aqui na região também vão ser muito importantes para esse crescimento acontecer de uma maneira sustentável, de maneira orgânica aqui no norte do Paraná. Mas o Paraná tem se destacado muito na questão de produção, principalmente de tilápia. No oeste do Paraná a gente tem cooperativas como a Cevale e a Copacol que abatem, são líderes de mercado, abatem diariamente centenas de toneladas por dia de tilápia. E esse é o caminho que a gente vê do sucesso e é o que está acontecendo também aqui no norte do Paraná, está começando a acontecer agora também.